Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nossos quartos anos, queridos quartos anos da Ediferação Santana, com a enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mithy e hoje nós teremos aula de Ciências Humanas. Vamos à aula? Na aula de hoje nós falaremos sobre memórias, registrando memórias e descobertas através do tempo. E aqui a Pró trouxe para vocês uma carta para o futuro, para que nós possamos aí introduzir a nossa aula. Querido futuro, eu escrevo essa carta para te contar como foi 2020. É só um resumo, porque teve tantas nuances, tantas lágrimas em silêncio, tantos pedidos desesperados a Deus, eu nem saberia por onde começar. Bem, posso dizer que 2020 nos trouxe de volta às nossas casas. Mas o que seria um período curto, uma quarentena a princípio, durou um ano inteiro. Se antes a casa era nosso refúgio às noites e fins de semana, neste ano virou o centro. O palco de nossas vidas. Casa, casa, casa. Claro que eu sei que somos privilegiados, enquanto muita gente nem isso tem. Mas foi difícil. Foi avesso. Enquanto tínhamos de trabalhar de casa e muitas vezes limpar tudo nas horas nunca vagas, precisamos também dar todo o suporte aos nossos filhos. Pais e filhos, 24 horas em casa. Parece fácil, né? Só que não. Como é que pais e mães trabalhariam enquanto crianças e adolescentes estavam diante de uma tela sem motivação alguma? E quem tem dois filhos? Ou três? Cozinhar, trabalhar, dar suporte aos filhos que nem sempre queriam prestar atenção. Muitos deles, sem a socialização, passaram por processos ainda mais difíceis. É, 2020 nos levou à exaustão. A gente precisou superar, deixar as lágrimas de lado e arregaçar as mangas com coragem para se adaptar a essa nova realidade. Muitos professores foram nosso ombro amigo, ouviram nossos desabafos e vibraram com a gente pelas conquistas. Isso nos deu muita força, mais do que eles imaginam. Por isso, a você. Futuro. Eu queria dizer que nós não somos mais os mesmos depois desse tempo. Nós somos mais fortes, mais resilientes. E se o mundo passar por problemas como esse em outro momento, não desanimaremos. Mas olha, o futuro, seja mais suave, tá? Essa é uma homenagem da Escola do Futuro a todos os pais que passaram por dificuldades, mas se superaram em 2020. que tal escrevermos juntos com muita coragem um novo futuro? Estamos vivendo um período em que vai entrar para a história, né? A pandemia do novo coronavírus chegou e mudou o contexto e a dinâmica do planeta. E aí, quando a gente vê essa pandemia, a gente vê tantas vezes aí nos livros de história sobre algumas doenças que se alastraram aí em vários continentes, né? E a gente não imaginaria nunca que a gente iria passar por uma situação semelhante que foi essa pandemia aí do novo coronavírus. E bem mudou todo o contexto e a dinâmica do nosso planeta. Mais de um ano em que estamos nos reinventando e reaprendendo novas formas de interagir, de estudar e se relacionar com pessoas e com tudo o que está ao nosso redor. Estamos finalizando o primeiro semestre, né? E fechando o ciclo escolar. Pois vocês estão hoje concluindo o quarto ano. Como passou rápido, não é? E hoje nós recordaremos aí um pouco do nosso ano letivo 2020, né? Que a gente concluiu ele. Nós estamos concluindo ele em 2021. Uma vez que, devido à pandemia, nós tivemos que paralisar as nossas aulas, certo? Quando foi que começou aí o nosso ano letivo de 2020, né? Começou lá no mês de fevereiro, para março, né? Onde a gente estava todo mundo reunidos ali em sala de aula, tendo contato direto com os nossos colegas, com os professores, com a moça da cantina, né? A merendeira, com o porteiro, com a diretora, a secretária escolar. A gente teve contato com todo mundo lá no início de 2020. Alguém aí lembra do nome dos seus colegas? Vocês lembram do nome dos seus colegas? Aquele amigo que vocês gostavam muito de realizar uma atividade, de brincar na hora do intervalo? Vocês lembram do nome deles? Dos nomes dos seus colegas? Que experiências vocês viveram antes da pandemia atingir o nosso país? Em sala de aula? Experiências que vocês viveram? Então, certeza que vocês devem ter brincado muito na escola, que devem ter aprendido muito, né? Realizado atividade, tanto em sala de aula, quanto em casa também. Teve um contato bem direto aí com os professores de vocês, abraçou muito, beijou muito, né? Seus colegas, seus professores. Foram experiências que a gente teve antes da pandemia atingir o nosso país e que no momento, infelizmente, a gente não mais pode fazer até que se estabeleça aí uma certa segurança, né? Para a gente. Com fé em Deus, a vacina vai trazer isso para a gente. Como foi para vocês o momento em que nossa escola parou? Porque lá no dia 18, de março, 2020, a aula de repente, de repente, já parou as aulas. E eu sei que no início, quando a gente teve aquela parada que foi mais ou menos de um mês, né? Todo mundo imaginou assim, não, vai ser algo rápido. Em breve, a gente vai estar de novo, junto aí na escola, aprendendo com os colegas. e de repente, o tempo foi passando e lá se foi um ano, né? Um ano sem aula, um ano sem contato com os professores, sem contato com os colegas. Como é que foi para vocês aí este momento, né? Neste momento que a escola parou. Como vocês se sentiram em relação a isso? E aí, devido à paralisação das aulas, né? Por conta da pandemia, nós passamos por uma situação muito difícil que foi de vocês estarem em casa sem aula e a gente sem ter o contato com vocês, sem poder proporcionar momentos de aprendizagem com vocês. Assim como vocês, como seus pais, a família de vocês aí estavam ansiosos para o retorno às aulas, nós também estávamos muito, né? Querendo, e inclusive, nós ainda queremos que as coisas voltem aí ao normal. E aí, devido a isso, vocês tiveram que aprender aí da casa de vocês, né? Onde os seus pais, seus familiares estão orientando aí nas atividades que estão sendo feitas em casa, que vocês estão recebendo orientações também dos professores de vocês, professores físicos, das professores que estavam na sala de aula de vocês e daqui da gente, né? Seus professoras virtuais. Mas como é que foi essa experiência em casa? Sem aula e sem aí a escola, sem estudar? Como é que foi essa experiência aí para vocês? Como é que foi ficar sem aula? Eu acredito que não foi uma coisa muito legal, não, né? No início pode ser que teve aquele que falou assim, ah, vou descansar um pouquinho porque estou cansado, né? Relaxar, ficar com a mente mais tranquila, mas com o tempo eu tenho certeza que vocês passaram aí a sentir falta, né? Da sala de aula. Uma vez que sem os estudos, né? Sem vocês estarem constantemente ali em contato com os materiais escolares, com os livros, realizando leituras, isso aí também atrapalha no processo de desenvolvimento de vocês. Alguns pais podem ser fazer atividades aí com vocês em casa, outros pais devido à falta de tempo, né? Ou até mesmo porque não tinha um domínio sobre os conteúdos que deveriam ser conhecidos aí a vocês. Não foi possível, né? Fazer esse acompanhamento neste momento em que nós estivemos aí sem a escola, sem a presença da escola, porque embora vocês não estejam aí no espaço físico da escola, a gente tenta levar a escola até vocês através aqui dessa telinha e através do contato que vocês têm com os professores de vocês aí pelo WhatsApp. Quais as maiores dificuldades encontradas ao retomarmos as nossas aulas? Porque nós não podemos retomar de forma presencial e aí nós tivemos que utilizar procurar outros meios para fazer com que essa aprendizagem chegasse à casa de vocês, mesmo não sendo possível estarmos em o mesmo espaço físico. E a forma que nós encontramos foi através dessas aulas não presenciais, né? Onde a pró de vocês encaminhavam para vocês 50 das aulas, vocês tinham essa parte teórica com a ajuda aqui da Promite e também da Pronoelmo que faz a parte de livros para os nossos alunos surdos e, mas mesmo assim a gente encontrou aí algumas dificuldades, né? As dificuldades vocês encontraram aí ao retomar as aulas? Vocês tiveram acesso à internet logo de início? Vocês tinham em mãos um celular, um notebook, um computador para que vocês pudessem acompanhar essas aulas? Vocês tiveram acesso às atividades nas escolas para pegar as escolas de forma assim mais fácil? Estava todo mundo aqui na cidade? Entregaram no tempo correto? Tiveram um acompanhamento adequado em casa? Tiveram alguém para ensinar, ajudar vocês a realizar essas atividades em casa? Mediar os processos juntamente com a gente? E o contato dos professores de vocês? esse contato aconteceu? Está acontecendo? É sobre essas dificuldades aí que a gente gostaria de falar também, né? É interessante a gente expor essas dificuldades porque através dessa exposição nós vamos procurando formas de tentar acionar, de tentar melhorar essa situação e com o tempo a gente foi se adaptando a ela, né? Sempre houve um período de adaptação para essa nova forma de ensino. Como você e sua família lideram com isso? Como foi? Assim, tem gente que tem mais de um filho, né? Tem dois, três, quatro crianças em casa onde essas crianças elas precisavam utilizar o aparelho celular que às vezes era um só ou o computador ou um tábulo também era um só e todos teriam aula. E como é que foi essa experiência aí com vocês esse processo de adaptação, né? Porque com o tempo vocês tiveram que administrar esse tempo, né? Dividir aí entre os irmãos o período em que iriam assistir essas aulas uma vez que o recurso poderia ser que seja um só para todos, né? Que outras adaptações aí vocês também passaram, né? Durante esse processo durante esse período por que adaptações vocês passaram? Você acredita que hoje nós somos as mesmas pessoas? Depois de tudo isso que aconteceu hoje nós somos as mesmas pessoas? Será que a gente não nos doa em nada? Com certeza que não, né? Na verdade nós mudamos sim, nós mudamos muitos conceitos de muitas coisas não só relacionada à questão de vida, né? Uma vez que muita gente perdeu parentes, familiares e amigos por conta dessa pandemia e a gente passou a dar maior sentido maior valor à vida como também essa pandemia foi uma forma também de da gente tentar analisar a importância do próximo de cuidar do próximo, né? Uma vez que não é só cuidar de mim quando eu cuido de mim eu estou cuidando do próximo também se eu não cuido de mim eu não estou cuidando do meu próximo, né? Então tiveram manifestações aí de amor mediante a pandemia então teve coisas ruins teve muitas coisas ruins muitas feitas só que essa pandemia também veio a nos ensinar a ser seres humanos melhores mas além disso nós também mudamos em alguns conceitos na escola também porque passamos a utilizar a tecnologia a nosso favor que é o que a gente está utilizando aqui o computador a televisão, né? o tablet o notebook a fim de que esse conhecimento possa de fato ser efetivado, né? Que desafios enfrentamos durante esse período? Enfrentamos muitos desafios enfrentamos perças perças de familiares perças de amigos, né? Sou que mais doeu na gente eu tenho certeza que tanto em mim quanto em vocês também sofreram bastante com isso os familiares de vocês também sofreram com isso nós tivemos pessoas que tiveram crise de ansiedade muito grande por ter que ficar tanto tempo em casa sem contato com pessoas que amam, né? que gostam querem estar perto sem poder pessoas que entraram em depressão então nós enfrentamos muitos, muitos desafios o fato da gente ficar sem aula também foi um dos desafios que a gente enfrentou durante essa pandemia ter que encontrar meios para que a gente pudesse continuar aprendendo que acontecimentos marcaram você positivamente neste período pense aí com vocês o que que marcou positivamente este período para vocês porque para mim esse contato com vocês foi algo positivo né? eu pude chegar na casa de muito mais gente e isso é muito gratificante para a gente tentar entrar em cada espaço de um dia tentando desenvolver aquela sementinha aí para que transbordasse um aprendizado né? que fosse realmente significante né? então a gente plantando essa sementinha aí assim de vocês vocês a partir de vocês mesmo porque a gente ensina aqui a turma aprender mas quem aprende a turma de fato tem que buscar formas de aprender também então vocês que tem que ser aí autônomos do próprio conhecimento né? em relação a ele que acontecimentos marcaram negativamente esse período as nossas percas né? o afastamento da escola o afastamento dos nossos familiares tem que ficar mais distante dos nossos avós né? dos nossos sem ter contato com os primos sem ter contato com os colegas de escola é isso aí ficar sem aula também foram acontecimentos que marcaram de forma negativa esse período assim sem falar também em relação ao afundo de emprego né? são coisas negativas que infelizmente aumentaram durante a pandemia mas será que a pandemia trouxe algo positivo? trouxe sim como a Pro falou pra vocês até mesmo a gente aprender a utilizar o recurso tecnológico ao nosso favor para a nossa aprendizagem antes você utilizava o celular para joguinhos para ver tiktok né? hoje vocês já veem no celular o computador o tablet com uma ferramenta de aprendizado é algo positivo também você se imaginava vivendo numa situação dessa eu acho que ninguém se via nessa situação quando a gente via nos livros de história esse tipo de situação a gente imaginava que era algo lá distante que nunca iria acontecer com a gente que não estaria próximo da gente mas infelizmente aconteceu e hoje nós iremos construir uma cápsula do tempo diante disso tudo que a gente vivenciou certo? como é que nós vamos construir essa cápsula do tempo você deverá escrever uma carta para o futuro descrevindo o momento em que estamos passando vocês deverão colocar essa carta dentro de sua cápsula né? e alguns objetos também que representem esse momento não esqueça de colocar a data em que ela está sendo feita e quando ela deverá ser aberta certo? vamos aprender como fazer essa cápsula do tempo? você sabe o que é uma cápsula do tempo? as cápsulas do tempo são recipientes especiais onde você pode colocar objetos e informações para serem encontrados em gerações futuras e vou te falar que quando era pequeno eu já fiz isso eu pegou os bonecos que eu tinha lá que eu não gostava enterrei no quintal lá de casa onde eu morava e pronto passando muito tempo depois eu fui desenterrar não achei mais desapareceu depois foi tudo concretado aí que lascou mesmo será que um dia essas coisas que eu enterrei quando era pequenininho vão estar lá ainda? então é isso aí vamos preparar essa cápsula aí e vocês vão acompanhar passo a passo beleza? vou começar apresentando para vocês os materiais que nós vamos usar na cápsula do tempo começando aqui por esse potinho plástico onde vão os itens dentro depois temos esses saquinhos aqui ó que são fechados hermeticamente os itens vão aqui dentro que vão depois aqui nessa caixa e depois eu vou pôr essa caixa dentro de um outro saquinho também tudo depois que estiver embalado nesse saquinho hermético nós vamos colocar nessa sacola e fechar bem com essa fita essa tinta aqui eu vou usar para marcar um pouquinho da parede para a gente saber exatamente onde vai estar o item e a gente não perder mais a localização como já aconteceu no passado comigo esses são os itens que vão ser enterrados na cápsula do tempo esse fusquinho aqui sou eu que estou cedendo então vamos registrar ele aqui ó pode ver que ele está bem novinho nunca foi usado nunca ninguém brincou com ele olha aqui ó ele é tipo um chaveirinho ele é de metal na parte de cima as portinhas não abrem na parte de baixo é plástico e o pneuzinho aqui também é de plástico agora vamos mostrar aqui os itens do Gustavo são três bonequinhos do Minecraft são três steves então temos eles são de plástico temos esse aqui depois temos o steve sem armadura e por último esse steve aqui segurando uma TNT estão todos também em perfeito estado então é bom a gente registrar para depois ver daqui a dez anos como é que eles vão estar para finalizar fizemos uma cartinha aqui para explicar o que tem aqui dentro então está bem assim de um lado está o que eu escrevi e do outro lado está o que o Gustavo escreveu ó cápsula do tempo meu nome é Marcelo Nieto tenho 46 anos e estou colocando nessa cápsula do tempo uma miniatura da iCast de um Fusca na cor vermelha o carrinho está em perfeito estado nunca foi usado data de enterro que é hoje 25 de 2 de 2020 e a previsão de abertura é 25 de 2 de 2030 do outro lado da cartinha o Gustavo escreveu as seguintes palavras cápsula do tempo meu nome é Gustavo Molinari Nieto tenho 15 anos e estou fazendo uma cápsula do tempo junto com meu pai dentro dela eu coloquei três bonecos do jogo Minecraft esse jogo marcou minha vida data de enterro 25 de 2 de 2020 previsão de abertura 25 de 2 de 2030 e agora vamos preparar a cápsula do tempo vamos começar aqui com esse saquinho que a gente fecha hermeticamente vamos colocar os três estilos aqui depois o Fusquinha importante tirar o ar se não tirar o ar não cabe aqui dentro vamos tentar tirar o máximo possível de ar e lacrar o saquinho vamos ver se fechou fechou colocar um pouquinho de fita aqui ver se resolve se ele fica vai ajudar aqui na conservação para não entrar água o perigoso é entrar água não entrando água acho que vai ficar os itens vão ficar bem seguros vou colocar aqui dentro do potinho pronto e agora não podemos esquecer da cartinha vamos colocar a cartinha vamos dobrar e colocar também dentro de um outro saquinho separado caso o carrinho aqui comece a enferrujar e a cartinha está junto então vai ficar ilegível então vamos por separado pelo menos a gente sabe que está protegido por um outro plastiquinho pronto fechar aqui do outro lado creio que está bem protegido agora vamos ver se vai caber tudo dentro desse potinho vamos colocar aqui e a gente vai e fecha o cravo potinho agora para garantir que o potinho fique bem fechado vamos passar uma fitinha nele também e aí gente caso vocês queiram colocar aí dentro de uma garrafa pet ou outro tipo de utensílio uma vasilha de sorvete vocês podem colocar em qualquer material desde que seja um material mais resistente que vocês possam aí enterrar e aí vocês vão colocar na cartinha não esquecer de colocar a data que foi enterrada e vocês deverão colocar também estar em mente quando vocês deverão abrir enterrar ali e pegar aquele material para que vocês possam ver alguns anos mais à frente tá bem e aí vocês terão formado aí a sua cápsula do tempo a nossa aula ela vai se encerrando por aqui beijinho no coração de cada um de vocês a aula é essa aula de ciências humanas certo? mas daqui a pouquinho a prova volta com mais uma aula pra vocês beijinho no coração de cada um de vocês e até mais tchau tchau e aí Legenda Adriana Zanotto